Olá pessoal, eu sou o Diego Mota e eu estou em Nova York, seja muito bem-vindo e vem comigo viajar! Pessoal, já cheguei aqui na próxima parada, vamos ver o buqueio. Algo foi bem depois do marco, acho que pode ter um frio, estou com frio, estou congelando aqui mesmo. Até quando entrar em museu sempre tudo é acaleificado, enfim, tem um tritinho. Então é muito bom entrar assim, a calefação, então é muito bom entrar em museu para a gente poder se aquecer um pouco, porque dá para tirar a luz, mas quando sai é um choque térmico, então tem que se cuidar também. Então vou ali para a fila, provavelmente está aqui também, e aí tiro foto lá dentro também e passo aqui para vocês. Música 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 Oi pessoal, saí aqui do museu, vou fazer as imagens aí. Ele tem acho que dos cinco andares, três dedicados ao Kandinsky, Vassily Kandinsky. Então assim, é muito legal para quem gosta ou curte a arte dele. Tem algumas coisas de Picasso, Van Gogh, Cezanne, Monet também, mas bem menos do que o Meta principalmente. Então aqui é muito mais Kandinsky. Como está dentro do pasto dos museus eu acho que valeu super a pena assim. Fora que são praticamente o acervo todo do Kandinsky, eu acho que tinha muita coisa. Então se você for, por exemplo, comprar só esse museu, aí veja, dá uma olhada se você gosta da arte dele e tal, para valer mais a pena. Aqui do ladinho do Guggenheim tem outro museu, que é o Cooper Hewitt, o Smithsonian Design Museum. Então para quem tem interesse já dá para fazer os dois na colada. Eu não vou aí porque eu já dei a minha cota de museus de hoje, foram dois bem grandes. Quer dizer, um grande que é o Meta e o Guggenheim não é tanto. Mas eu também caminhei bastante no Central Park, então eu não vou nesse não, mas quem quiser fica a dica um do lado do outro. O Cooper Hewitt está aqui nessa quadra e na próxima já é isso aqui. Já peguei o metrô, já saí do metrô também. Estou aqui já chegando quase no hotel, eu preciso dar uma boa descansada. Caminhei muito hoje já, estou muito cansada. E aí é bom que eu hackeço um pouquinho também. Daqui a pouco eu vejo o que eu faço ainda. É, a primeira vez do dia de hoje. Uma limãozinha, ó. Muito chique. É, tá bom? Então até depois. Pessoal, saí para dar uma caminhada aqui. Para comprar uma coisa que eu vi ontem. Acabei comprando uma já. Comprei uma bolsa carteira assim, uma preta. E aí tinha uma badge lá. E eu acabei deixando passar e falei, ah, eu preciso voltar lá para pegar. E olha só o que tem aqui na Paris Tech Building. Eu estou na Rua 34 e ele está bem aqui, lindão, assim. E aqui, ó, nessa mesma Rua 34 do outro lado. A gente consegue ver o dead, ó. Tem aquele observatório, tem um triângulo vazado. Bem ali. É uma rua aqui, tem bastante coisa legal para ver. Está bem iluminada até aí. Está um dia lindo, está feio. Aqui é o University State. A gente vai lá no observatório algum dia, essa semana. Mas aqui na rua fica bem no centro, né? Muito bonito. Aqui é um outro hotel, ó, famoso. É o New Yorker. Quando eu olhei no Booking o meu, que é o Double Tree by Hilton. New Yorker também estava bem bom de preço. Só estava um pouquinho mais caro que o meu. Mas ele é muito bom também. Fica com preferência. Ah, e ali, ó. Ali, está o Madison Square Garden. Eles têm shows e os alvos de paquete.